Dom Baker, um homem inteligente, bem apessoado, sensível, mas com um pequeno problema. Queria perguntar, não entro na casa das pessoas e digo, oi seu tio Tanner, você é cego? Quando eu sou apresentado, digo, Dom Baker é cego como um morcego. Goldie Haum, Edward Albert, em uma comédia que nos mostrará como o amor realmente pode ser cego. Liberdade às borboletas, quinta, 22 de janeiro, no TCM Classic Hollywood. Liberdade às borboletas, quinta, 22 de janeiro, no TCM Classic Hollywood.